E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, uma receita muito fácil. Vamos aprender a fazer um pudim de maria mole. Pouquíssimos ingredientes, muito fácil de fazer e bastante econômico. Vamos lá, vamos começar. Para fazer essa maria mole, a gente vai precisar de 24 gramas de gelatina incolor. Coloque o pó da gelatina na batedeira e em seguida vamos acrescentar aqui 240 ml de água quente. Pode esquentar ela no micro-ondas, não precisa ser muito quente não. Pode aquecer no micro-ondas para poder dissolver aqui a gelatina. Já mexe até dissolver toda a gelatina. Prontinho, já está ótimo até aqui. Agora vamos colocar duas xícaras de 200 ml cada de açúcar. Se você quiser mais docinho, pode colocar um pouquinho mais. Talvez pense que vai ficar muito melado, mas não fica, tá gente? Precisa da açúcar para poder dar o sabor mesmo da maria mole. Agora vamos colocar para bater na batedeira. Pode colocar na velocidade leve e vai aumentando aos poucos. Deixe bater até a gelatina ganhar consistência. A gelatina vai ficar como se fosse uma clara em neve, como se fosse um suspiro. Bem consistente mesmo. Enquanto a gelatina está ali batendo na batedeira, vamos fazer o seguinte. Pegue a forma. Essa forma minha, ela tem 22 centímetros de largura e 8 de profundidade. Você pode usar uma maior, tá? Se for da sua preferência. E não tem necessidade de ser essa redonda não. Se a sua for quadrada, também dá certinho. Uma dica que eu vou dar é de você untar com óleo. Uma colherzinha de óleo. Você untando facilitará para desenformar. Em seguida, você pode polvilhar com coco ralado. A quantidade que desejar. Olha só, gente. Já está ficando quase no ponto, tá vendo aí? Olha aí como é que está ganhando consistência. Daqui a pouquinho, a gente já pode tirar e colocar na forma e levar para a geladeira. Pronto. Esse é o ponto que eu queria, tá vendo? Está bem consistente. Agora, eu já vou despejar, colocar aqui, ó, na minha forma. Dessa maneira aqui, tá, gente? Vamos polvilhar com mais um pouco de coco ralado. Se você tiver aquele coco torradinho também, pode ser. Dá super certo. E vou levar à geladeira aproximadamente por 4 horas. Caso você queira deixar menos tempo, é só eu conferir. Geralmente, tem vezes que 2 horas é o suficiente, tá? Mas eu prefiro deixar 4 horas ali, até dar uma consistência boa. Para a gente poder estar desenformando. Prontinho. Olha só, gente. Ficou muito bacana a sobremesa. Com poucos ingredientes. Muito fácil de fazer. E gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. É o pudim de Maria Mole. Muito fácil. Pode fazer aí, ó, com a sobremesa. E você que ficou até aqui, que ainda não deixou o like, aproveita. Dê o like, se inscreva no canal. E se puder, compartilha. E até o próximo vídeo.